Com licença. Opa, 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 olá, pois não, pois não, pois não, posso ajudá-lo? Você por um acaso viu minhas renas passarem por aqui? Renas? Sim. Não, eu não vi nenhuma rena, não, não, não. Ah, não, mas espera um pouquinho, as renas são aqueles bichos que tem uns chifres que parecem uns gajos de árvores, assim? Sim, sim, assim. Ah, e tem um pelo bem curtinho, batidinho. Sim. E uns olhões grandes, assim, e meigos. Sim, você viu as minhas renas? Não vi, mas adoraria ter visto. Não. Ah, destino cruel, ah, tragédia. Ah, calamidade, a culpa que cai nas minhas costas. Não poderei mais entregar os presentes para todas as crianças. Calma, não fica assim, calma, meu bom velhinho, tudo vai dar certo no final, viu, vai. Será? Como será? Claro que sim, claro que sim. Olha, o Natal está garantido, viu? O Papai Noel vai tomar conta de tudo, dos presentes, das crianças, o Papai Noel faz tudo certinho, é ótimo. Não, você não entende, desta vez Papai Noel não tomará conta de tudo. Como assim o Papai Noel, o Papai, o Papai, o Papai, o Papai, o Papai. O Papai Noel, em carne e osso. É muito mais carne do que osso, hein, Papai Noel? Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. O que que foi? O que que foi? Por que que você está olhando assim para mim com essa cara de assustado? Ui, de repente eu estou com, 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 não é medo, medão, não. É talvez um medinho pequenininho assim, entende? Você está com medo de mim. Oh, 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 não precisa. Eu tenho assim essa cara de vovô, uma cara bem simpática, não assusto nem uma mosca, é. Nem uma mosca, olha, não sei não, sabe, Papai Noel? Eu não sei não, mas eu vou explicar para o senhor, é que o senhor aparece assim, não é? Na calada da noite, o senhor vem sorrateiramente, meio de mansinho. Aí depois o senhor entra escondido por uma, uma chaminé, ou então uma janela, não é? E o senhor vem com um saco nas costas assim, e dizendo... Ho, ho, ho! O senhor há de convir que é um pouquinho assustador às vezes, não é? Ho, ho, ho! É verdade, já que você disse isso, eu vou providenciar uma mudança de comportamento. Vou fazer assim mais simples, tipo, ho, ho, ho. Fica a dica, fica a dica. Bom, aqui é uma barbearia, não é? Ah, é das boas, das melhores. Já que estou aqui, então eu vou aproveitar e dar uma repaginada no visual. Uma repaginada? Isto. Como assim? Você pode cortar toda a minha barba, bigode, cortar o cabelo também, pode pintar o cabelo de preto. Isto, eu quero ter uma cara mais jovial, é. Pintar o cabelo... Olha, desculpe, Papai Noel, mas como especialista eu devo dizer não. Não, 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 porque o cabelo branco assim, essa barba cacheada, esse bigode, isso tudo aqui é sua marca registrada, não dá pra tirar assim nada de repente. Meu jovem, não tenha medo e faça o que eu lhe digo, é. Mas como é que eu vou cortar a barba do... Ah, não dá, não dá, não tem jeito. Aqui na barbearia só trabalhamos com hora marcada por telefone. Ah, é? Ah, é? Então não seja por isso. Não seja por isso. Só um instante, só um instante. Ah, tá, fica à vontade, desculpe. Eu estava só falando sobre as regras, fica à vontade. O senhor me dá licença, só um instante, o telefone. O senhor fica à vontade, tá? Eu só vou... Aqui, o movimento aqui é muito grande. Alô, barbearia, olá. Alô, por favor, eu gostaria de marcar uma repaginada no visual. Ah, é? Pra que horas o senhor quer marcar? Para agora mesmo. Agora? Sim. Só um instante, eu tenho que ver aqui na agenda como é que eu estou agora. Aham. Olha que sorte. O senhor, eu tenho um encaixe pro senhor aqui. Agora mesmo, pode ser? Sim, pode ser. Pode marcar o meu nome aí. Qual é o nome? Papai Noel. Com P, né? P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-E-P-A-P-A-E-P-A-E-N-O-E-L. Isso. Pronto, está marcado. Ah, muito obrigado. De nada, tchau, 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 tchau. Bom. Pronto, está marcado. Ah, senhor já chegou? Já cheguei. Ótimo. Agora sim, o senhor quer uma repaginada no visual, uma mudança completa, não é? Isso, pode caprichar. Bom, vamos ver o que eu posso fazer, Papai Noel, por gentileza. Ai, 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 ai. Isso, pronto. Pérfego. Este aqui, aqui, este aqui. Deixa eu só olhar. Aham. Medir. O senhor não quer ler alguma coisa? Segundo distrai, então, já muti atômico. Ah, muito obrigado. Música Muito bem. Voilá. 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 Uma obra-prima. Perfeito. Eu quero ver logo. Estou ansioso. Estou ansioso. Ah, quer ver? Quer ver? Claro. Dá licença. Então, atenção. É um, é dois, é três e... Tadá! Ué, mas... Mas eu estou igualzinho. Igualzinho? É. Bom, aí o senhor me desculpe, mas estar igualzinho ou não é uma questão de ponto de vista, entende? Ah, eu já falo assim. Você vai fazer, mas eu estou igualzinho. Eu vou estar de fazer agora direito. Faça direito agora. Ficou bom. É o jeito que... Não, tem que cortar agora. Ficou ótimo. Está perfeito. Tem que cortar. É o que eu quero do jeito que eu falei. É o lugar jovial. Saúl pelo gongo. Um instantinho. É o telefone. Aqui no barbearia é assim. Fica à vontade. Ah, barbearia. Olá. Aê. É só um instantinho. Olha, acharam o senhor aqui já, hein, Papai Noel. O senhor está... Estão de olho no... Está aqui sim. Está aqui sim. Uhum. Ah, ele vai dar entrevista na minha ojunra? Ah, nossa, que legal. Eu falo para ele sim. Falo sim, falo sim. Tá bom? Tchau, beijo, tchau. Apareça, apareça. Tchau, beijo, tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 oh. Não darei entrevistas enquanto o senhor não mudar o meu visual. Não, mas se ligaram dizendo que o senhor tem entrevista na minha ojunra. A minha ojunra gosta de horário bem certinho. Ah, é, é, é. E sabe, Papai Noel, ela sabe tanta coisa que de repente ela tem alguma informação sobre a sua rena, que sumiu as renas todas, não é? É verdade. É verdade. É verdade. Bom, eu vou lá dar entrevista para a minha ojunra, mas eu volto. Ah, tá. Ah, se volto. Tá, mas o senhor ficou bem assim, viu? Até já, passar bem. Até já. Não, tenta manter o corte como eu fiz, porque ficou mesmo bom. Papai Noel, o seu saco! Com licença, com licença, com licença. Ai, caiu, caiu. Já não basta as renas. Eu arrumo aqui, fica na conta para o Natal que vem. Bom, agora já sei. Você quer também cortar o seu cabelo, não é? É... Mas... Agora não dá. Hoje é Natal e o horário acaba mais cedo, eu vou encerrar e vou fechar aqui a barbearia. Mas o quintal continua, viu? Até já. Tchau, pessoal.